Festa clandestina que tá acontecendo agora Festa clandestina que tá acontecendo agora E ela senta, fuma, e depois bafora E ela bebe, chupa, não quer mais embora E ela senta, fuma, e depois bafora E ela bebe, chupa, não quer mais embora E ela senta, fuma, e depois bafora E ela bebe, chupa, não quer mais embora Vai, 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 vai Senta na minha piroca, sua gostosa do caralho Vai, 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 vai Então senta na piroca, sua gostosa do caralho Baseadinho na orelha e de copo na mão Senta com a xarequinha, senta com o xarecão Senta com a xarequinha, senta com o xarecão DJ Paulinho de novo, DJ Paulinho de novo Aí, cê gosta, né? Festa clandestina que tá acontecendo agora Festa clandestina que tá acontecendo agora E ela senta, fuma, e depois bafora E ela bebe, chupa, não quer mais embora E ela senta, fuma, e depois bafora E ela bebe, chupa, não quer mais embora E ela senta, fuma, e depois bafora E ela bebe, chupa, não quer mais embora Vai, 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 vai DJ Paulinho de novo DJ Paulinho de novo Ai, 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 ai Ai, cê gosta, né? Ai, cê gosta, né? Amém